Além de ajudar no sistema imunológico, bebidas são saborosas, nutritivas e ainda ajudam no emagrecimento. O ideal é combinar dois ou mais vegetais, foliosos, frutas, legumes ou raízes, que sejam ricos em vitamina C, fibras prebióticas e antioxidantes em geral. No momento em que estamos passando, devemos mais do que nunca evitar o consumo de alimentos ricos em açúcares refinados, bebidas alcoólicas e industrializados. É também importante manter o organismo hidratado e ter boas noites de sono de, no mínimo, 7 horas por dia para manter o corpo saudável e imune a doenças. Antes de preparar o suco hoje, lembre-se de lavar bem os alimentos que serão utilizados e não coa o suco depois de pronto, para melhor aproveitamento de fibras e nutrientes. As receitas rendem um copo e devem ser consumidas logo depois de prontas, com a frequência de uma vez ao dia. Então, vamos às receitas! Suco de laranja com cenoura e gengibre Bata no liquidificador uma laranja picada em cubos, meia cenoura média, um pedaço pequeno de gengibre e 200 ml de água gelada. A laranja proporciona vitamina C, enquanto a cenoura possui betarcaroteno, um importante antioxidante, e o gengibre tem funções anti-inflamatórias e equispectarintes. O gengibre, porém, não é indicado para hipertensos. Suco de abacaxi com couve e limão Bata no liquidificador uma xícara de abacaxi em cubos, um limão espremido, suco, uma folha de couve e 150 ml de água gelada. Essa receita é rica em vitaminas C provenientes do limão e do abacaxi. A couve possui vitamina K, no entanto, deve ser evitada por quem utiliza medicamentos anti-coedulants. Suco de morango com melancia e linhaça Bata no liquidificador 6 unidades de morangos, uma xícara de melancia, uma colher de sopa de farinha de linhaça dourada e 150 ml de água gelada. A melancia é rica em glutationa, que é um poderoso antioxidante que auxilia o sistema imune. Limonada de inhame com hortelã Bata no liquidificador 2 limões espremidos, meia xícara de inhame cru, hortelã a gosto e 150 ml de água gelada. Essa receita é rica em vitamina C, proveniente dos limões. Suco de beterraba com maçã e gengibre Bata no liquidificador meia beterraba ralada, uma maçã pequena picada em cubos, um pedaço pequeno de gengibre e 200 ml de água. Essa receita aproveita os nutrientes da beterraba, que também possui betacaroteno, antioxidante, além do gengibre tem funções anti-inflamatórias e expectorantes. No entanto, o gengibre não é indicado para hipertensos. Que que delícia, não esqueça de compartilhar com as amigas. Música 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 Música